A toxicidade deste elemento realmente está relacionada à deficiência de zinco, no sentido de que níveis baixos de zinco podem causar a toxicidade do cádmio. O cádmio é um metal pesado tóxico, comumente encontrado em refrigerantes, frutos do mar, fumaça de cigarro, plásticos, entre outros. O cádmio pode causar fadiga crônica, perda de cabelo, pressão arterial elevada, artrite, impotência e problemas de próstata. O cádmio deve sua capacidade única de danificar a próstata à sua semelhança com o elemento zinco. Todos os elementos benéficos têm tóxicos análogos, elementos venenosos que o corpo erroneamente considera benéficos. Isto é devido à semelhança no raio atômico e devido à carga elétrica de certos elementos. Assim, o corpo confunde alumínio com magnésio, chumbo com cálcio, mercúrio com selênio e cálcio com zinco. A próstata necessita de zinco, mas há deficiência deste elemento. Então, quando existe algum cádmio na corrente sanguínea, o organismo logo o absorve. Desta forma, ao longo do tempo, o cádmio se acumula e começa a causar problemas. A única maneira de lidar com o cádmio é removê-lo com um quelante. Um quelante é um ingrediente que tem uma atração muito forte para um determinado elemento e pode expulsá-lo do corpo. O quelante de cádmio mais seguro e eficaz é chamado EDTA. EDTA é um aminoácido que tem uma história de 50 anos de remoção de metais tóxicos do corpo, como o cádmio. Uma vez que o EDTA se une ao cádmio, todo o complexo se torna solúvel em água e será eliminado dentro de poucas horas através da urina. Assim, o EDTA é o quarto ingrediente do endosterol. A quinta causa de problemas de próstata são os depósitos de cálcio. Nós falamos sobre o cádmio e podemos concordar que é mais tóxico que o cálcio. O cálcio é vital para a nossa saúde. Ele mantém nossos ossos e dentes saudáveis e tem muitos papéis importantes em nossa bioquímica. Sabemos que com o avanço da idade, o cálcio migra dos ossos e dentes para tecidos moles e órgãos do corpo. Quando isso ocorre, ele passa de um mineral benéfico a um patológico. Quando o cálcio se move para os rins, ficamos com pedras nos rins. Para a vesícula, podemos ter cálculos bilhares. Se ele migra para as artérias, temos artérioesclerose. Nas articulações, temos artrite. E quando o cálcio entra na próstata, temos cálcle prostática, também conhecidas como pedras da próstata. Além de ser uma glândula, a próstata é também uma pequena bomba. E como qualquer bomba, tem de estar livre de detritos para funcionar corretamente. Assim, como o avanço da idade, estas pequenas pedras da próstata acumulam-se, reduzindo a saúde da próstata e sua funcionalidade. Há duas maneiras de remover as pedras da próstata. A primeira é um procedimento médico que envolve um cateterismo. A segunda é com EDTA. Ele espelha o cálcio assim como lhe remove o cádmio. Dessa forma, o EDTA serve para ambas remoções, de cádmio e cálcio. Para um produto com EDTA em maior quantidade, consulte Medicardium. A infecção é um dos problemas de próstata que iremos abordar. Além de câncer, a próstata é suscetível a infecções bacterianas, vírus, fungos e parasitas. Você recordará que o ácido elágico é o ingrediente usado no endesterol para diminuir o risco de câncer. E ele faz muito mais do que isso. O ácido elágico é verdadeiramente o ingrediente notável. Ele tem ação antibacteriana, antifúngica, antiviral e antiparasita. O ácido elágico inibe todas as bactérias, através da inibição da enzima DNA girase. O DNA girase é encontrado apenas em bactérias. E é a enzima que permite que o DNA bacteriano se espirale. Sem esta enzima, o DNA desenrolado causa a morte das bactérias. Ao contrário dos tradicionais antibióticos, que são específicos para determinadas bactérias, o ácido elágico funciona em todas. O ácido elágico inibe fungos e leveduras, inibindo a enzima quitina sintase 2. Quase todas as bactérias e fungos têm suas paredes celulares formadas de um polissacarídeo chamado de quitina. E a quitina sintase 2 é a enzima que eles usam para produzir quitina. Assim, inibindo a quitina sintase 2, o ácido elágico suprime o crescimento de quase todos os fungos e bactérias. O ácido elágico inibe todos os vírus, inibindo a enzima integrase. Integrase é a enzima que os vírus precisam inserir em uma célula. Como você sabe, os vírus não podem se reproduzir sem inseri-la em uma célula. E através da inibição desta enzima, todos os vírus podem ser neutralizados. Finalmente, o ácido elágico inibe parasitas, mas o mecanismo de como isso acontece ainda não foi compreendido. Enquanto muitas pessoas acreditam que infecções parasitárias devem ser limitadas a países do terceiro mundo, muitas pessoas hospedam milhões de parasitas intestinais por toda a sua vida, sem nunca saber. Além dos efeitos do ácido elágico no câncer de próstata, ele também lida com o aspecto infeccioso de doenças da próstata. E também está presente no endosterol. Para um produto que contém uma maior quantidade de ácido elágico, consulte Elágica. Conclusão Discutimos as seis principais causas de problemas da próstata. Desequilíbrios hormonais, câncer, deficiência de zinco, cadmiotoxicidade, calcificação e infecção. Também discutimos os ingredientes mais adequados para lidar com esses problemas, chamados beta-citosterol, ácido elágico, extrato de abóbora e EDTA. A última pergunta a ser respondida é, de que forma estes ingredientes seriam melhor administrados? A resposta é, como um supositório. O supositório foi escolhido como mecanismo de administração para o endosterol, por dois motivos. Em primeiro lugar, a absorção retal é reconhecida como sendo cerca de 20 vezes maior do que a absorção oral. Em segundo lugar, e sendo o mais importante, tem a ver com a localização da próstata. Quando um supositório é inserido no corpo, descansa a alguns centímetros de distância da próstata. É a capacidade de um supositório direcionar ingredientes à próstata que faz com que seja o melhor método de administração. Parabéns! Agora você concluiu um curso intensivo sobre a saúde da próstata. Sabe quais são as seis principais causas de problemas da próstata, bem como que ingredientes podem ser tomados tanto preventiva como terapêuticamente. Para obter mais informações sobre endosterol, um produto que combina todos os ingredientes sobre os quais falamos, entre em contato com o provedor de cuidados de saúde que lhe deu esta apresentação. Endosterol, parte 2. Neste capítulo, vamos falar sobre como os mesmos ingredientes usados no endosterol têm outras aplicações para a nossa saúde. Em particular, vamos discutir endosterol e o papel que ele pode desempenhar para ajudar o corpo a lidar com a inflamação crônica, distúrbios de circulação, disfunção imune e distúrbios femininos generalizados. Os ingredientes do endosterol foram criados para manter a saúde da próstata, mas podem ser úteis contra outras patologias. São elas, a inflamação crônica, má circulação, função imune desequilibrada e problemas gerais da saúde feminina. Vamos começar com inflamações. Ao ficarmos mais velhos, dores crônicas podem surgir. A inflamação é uma parte importante do processo de cura, mas a inflamação crônica, não resolvida, associada ao envelhecimento, definitivamente não é benéfica. A inflamação crônica também tem sido associada ao mal de Alzheimer, EMS para doenças cardíacas e derrames. Claramente, a inflamação é um problema que precisa de uma solução. Infelizmente, muitos dos medicamentos anti-inflamatórios usados no passado tiveram desastrosos efeitos colaterais, que apenas se revelaram anos após a sua introdução inicial. Isto ocorre porque as drogas farmacêuticas não esteja em um problema.